Fala minha legião! Beleza? Dark aqui trazendo mais uma parte do nosso pokémon... Mais uma parte do nosso vídeo de pokémon emerald, do detonado né? Mais um vídeo do detonado de pokémon emerald! E hoje eu vou começar aqui fazendo as compras que eu tô devendo já, tô pobre, não tenho nada Vamos comprar aqui umas ultraballs? Não, eu não vou comprar ultraball ainda não Agora eu capturei o bacon no último vídeo né? Mas eu não coloquei no layout porque ele ainda tá lá no PC O que eu vim comprar mesmo? Max, Repel, isso... Ué, já tenho 10 Então... Exatamente, eu vim comprar Max Repel, o cara esqueceu... Não, não quero um... Vou querer mais 11 nisso E agora eu também vou querer... Ah, Hyper Potion! Exatamente! Pode me mandar umas... Me lança umas 26 Hyper Potion que tá beleza Acho que é isso né? Eu já tenho 4 coisas de escape rope E hoje a gente vai fazer o navio abandonado E pra isso a gente vai precisar de um pokémon que tem surf, que no caso é o meu Milotic E um que tem dive, que no caso é o meu Psyche Vamos ter que voar... Eu comecei ali em Moss Deep porque... É bom sempre comprar nas últimas cidades, né? Aqui no pokémon emerald Você sempre compra os itens na última cidade que você desbloqueou Eu só não comprei em Sotópolis porque... Sei lá e... Passivo de Log não tem em lojinha Vamos voar aqui pra Dilford Porque o navio abandonado fica perto de Dilford A gente vai ter que vir aqui pra direita E lá no navio abandonado a gente vai conseguir belos itens Itens lindos e cheirosos Cadê meu Max Repell? Super Repell não, Max Repell Hyper Potion aqui 28 É, hoje eu tô muito cego, né? Eu vou gastar essas... Essas calcium aqui Depois em off talvez Se eu lembrar Super Potion, Max Repell Tá, pra quem não sabe você pode Em cima do item apertar o botão Select E escolher onde você vai querer colocar Então eu vou colocar aqui em cima Aqui no topo da bolsa E vamos lá Fica de curiosidade aí pra organizar Agora que eu usei o Max Repell Vamos usar o Surf pra direita Provavelmente aqui vai ter treinadores Que eu ainda não batelei com eles Vou tentar desviar de todos Nossa! Tem boa visão, hein? Eles tem aqui... Porque é uns nível 22 Então nem vale a pena Fazer batalha com eles E... O Navio Abandonado Tu já pode ir nele Quando você já consegue o... O HM Dive Tô concentrado aqui pra desviar de todo mundo E aqui que fica o Navio Abandonado Nele a gente vai ter Alguns puzzles De portas e chaves E essa coisa e tal E essa música do Abandonado de Chip é muito boa Aqui no caso a gente entra nas portas A gente pode vasculhar o lixo Vai ter treinadores Que eu vou tentar evitar a todo custo Pra começar a gente tem que vir aqui pra baixo E vai ter... Um treinador Óbvio Corte E eu já volto pra explicar O... Os treinadores aqui vão estar no Cusquions Nível... Em média de 25 Então... Caso você esteja usando um Begon Como... Eu aí no time Dá pra treinar ele sim Ali tem uma Pokebola Vamos ali pegar Provavelmente não vai ser nada de útil Mas vamos pegar né? Com certeza não é nada de útil É um Escape Rope É... Eu falei que não era útil E pra começar o Navio Abandonado A gente vai ter que... Essencialmente usar o Dive pra cá Porque senão a gente não consegue explorar nada dele Pra usar o Dive perto em A... Aqui... Quer usar o Dive? Sim... Vamos lá usar o Dive E a gente vai ter que vir... Pra aqui... Pra esquerda Entra aqui nessa sala E usa o Dive aqui... De novo Ou aperta só B né? Aperta B... E... Sim... Agora entramos aqui E aqui vai ter um monte de portas trancadas ó... Essa porta está trancada... RM1 Está pintado nela Porta está trancada... RM2 Essa aqui dá pra entrar né? Sim... Ó... Vocês perceberam que piscou um negocinho ali no canto né? Então... Aqueles... Lugares onde piscam... Tem algum item ali... Primeiro a gente vai pegar aqui essa Water Stone É uma pedra de... Evolução... Você pode evoluir... Sei lá... Tipo... O... Loted pro Ludicolo... É... Na verdade eu não preciso de repel aqui dentro... Aqui dentro... Não parece que é um selvagem... E aqui tem a RM1... Que é a chave da primeira cabine ali... Então vamos entrar né? Vamos... Abrir a porta... A porta está aberta... Agora a gente pode... Entrar novamente... Brilhou ali dois lugares... A gente vai e verifica... Achamos a chave 4... Primeiro vou pegar ali o negocinho que brilhou... Pra... Ver se não esqueço do lugar... É claro e brilhante... Mas... É apenas lixo... E as vezes pode ser lixo... Como... Disse... Aqui tem o TM18... Run Dance... É a dança da chuva... Invoca... A chuva forte em campo... Bom... A 2 ainda está fechada... Então a gente vai precisar de... A chave da cabine 2... Essa aqui... Também está trancada... Essa é a 6... A gente pode entrar... E a gente viu que... Brilhou uns negocinho ali né? Mas pra entrar nela... A gente precisa... Da chave dessa cabine... Da... Da direita... Vamos... Usar a outra chave que a gente pegou... Na outra sala... E abrir aqui... Vamos ver se... Tem alguma coisa... Só lixo... Na lixeira... É onde não tem lixo... Onde é que era... É... É aqui... Só lixo... E achamos... A chave 6... Engraçado é que agora... Agora que você sabe que a lixeira... Tem... Itens... Agora... Toda lixeira que você vai ver... Você vai apertar... E ver se tem algum item... Tá... Faça isso... Vai que tem um item lá... Vamos ver onde é que tá mesmo... Tá... Ali embaixo... Perto da cadeira... Perto do braco... E na direita... Vamos usar a chave aqui na... Que é a 6 né? É... Aqui tem uma pokebola... Acho que é a Luxury Ball... Exatamente... É a pokebola de luxo... Não gastem ela... É... Deixa aí na bolsa... Que ela vai ser útil... Mais pra frente... Pro... Pós game do jogo... Tá... Tinha uma por aqui por cima... Vamos ver se eu acho agora... Vocês... Ficam apertando o A... Tá... Pra interagir com... O brilho... Vocês tem que sair apertando A... Ah... É aqui... Tipo... Vocês andam e apertar... Andam o passo... Apertar... Andam o passo... Apertar... Tinha mais um por aqui... Não... Só lixo... Tinha mais outro por aqui... Onde que é agora? Aqui... Chave 2... E tinha uma perto do buraco né... É... É só lixo... Deu... Já pegamos tudo... Agora a gente pode abrir a... Cabine 2... Vamos ver se não tem nada no lixo né... Tá vazio... E vazio... É... Vai que tem um item né... Nunca se sabe... E agora vamos abrir a cabine 2... Que é essa aqui... E aqui a gente consegue... O scanner... Esse item é um key item... Vou mostrar aqui pra... Pra vocês... Que itens... Os itens que são adicionados... Sempre estão lá embaixo... Um dispositivo encontrado... Dentro do navio abandonado... A gente vai usar isso pra... Conseguir outras coisas... Daqui a pouco... Agora a gente já pode voltar... Usar o surf e o dive né... E voltar naquela outra parte lá do navio... Que agora que a gente tem o scanner... Todo esse puzzle aqui... Foi pra pegar o scanner... A gente vai poder trocá-lo... Com alguém... Por outra coisa... Vamos fazer o caminhozinho... Voltar... E no próximo vídeo... Eu acho que já dá pra gente ir direto... A liga... E já dá pra parar na frente da... Da... Da Victory Hold... Deixa eu confirmar... Ver se não tem nada aqui... Ele tem um item... Ó... Vocês não precisam pegar né... Esse item aqui não é nada... Ó... Dive Ball... Essa Pokébola aqui... Se eu não me engano... Só dá pra comprar em... Moss Jeep... Que é a Dive Ball... E a... Hum... Ih... Treinador... Eu vou falando enquanto... Eu batalho... A Dive Ball... Ela é melhor pra capturar Pokébons... Que ficam debaixo d'água... Quando você usa dive... E tem um matinho... Lá debaixo d'água... Vou usar o Blazer aqui mesmo... Tô nível muito alto... E dá pra encontrar também... A Net Ball... No... Não encontrar... Dá pra comprar... É a Net Ball em Moss Jeep... Que é uma Pokébola melhor pra... Capturar Pokébons... E... Inseto... E de água... Aqui vai ter alguns treinadores... Ó... Vou só mostrar... Não vai ter nada de útil... O que legal é que o carinha voltou né... O carinha voltou... A gente sobe essa escada... Entra aqui... E legal que aqui né... Tem uma Pokébola... Achamos a Storage Key... A chave do depósito... Ó... Isso é um Scanner? Ou só... Eu... Eu posso pegar e entregá-lo ao Capitão Externe? Eu quero investigar este navio um pouco mais... Então ele vai pedir pra gente... Levar... O Scanner pro Capitão Externe... Mas antes disso a gente vai achar onde que... Usa essa... Essa chave aqui do... Que a gente acabou de pegar... Agora qual que era a porta mesmo... Não era essa... Não... Ah... Eu acho que é aquela ali de cima... Essa aqui... É... Exatamente... E aqui a gente consegue... O TM-13... Ice Beam... Finalmente... Raio de Gelo... Esse ataque é muito bom... Eu vou já ensinar... Diretão aqui... Pro... 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 Meu Milot... Que... Ele tem 95 de força... E 100%... De precisão... Mais do que isso a gente pode comprar o Blizzard... Que é 120 de força... E 90 de precisão... Lá em... Como é que é a universidade? Lilicon... No Departamento Store a gente pode comprar... Então você pode escolher se tu quer um golpe mais fraco... Ou que tem certeza que... Um pouquinho mais fraco... E que tem certeza que vai acertar... Ou um golpe mais forte... E que... Tu tem que ter sorte pra acertar... Hum... Vou tirar... Hum... Hydro Pump não faz muito sentido... Porque... Eu prefiro o Surf do que o Hydro Pump... Vou tirar o... Ah... Talvez eu precise de poder de fogo... No caso de água... Hahaha... Entendeu? A piada... Na liga... Então vamos tirar aqui o Refresh... Que ele... Ele cura problemas de status... Como paralisia... Queimada... Essas coisas... E conseguimos... UTM... Ice Beam... Agora a gente... Literalmente fez tudo que tem que fazer nesse navio... A gente já pode sair já... Depois disso vai ter... Treinadores que vai ter aqui... Bom... Então era isso... A gente já explorou o navio... Agora com o Scanner... Pra gente... Se livrar aqui do Scanner... A gente vai ter que... Levar pro Capitão Externe... E o Capitão Externe... Agora ele tá em Slate Port... Tá... No... Cais de Slate Port... Vamos ir rapidão lá... E agora que eu percebi... Que eu só corro... Eu não... Quase não uso bicicleta... E tá aqui o Capitão Externe... Ó... Dark... Isso que você tem... Isso é um Scanner... Isso pode nos ajudar em nossas explorações... Dark... Você quer trocar seu Scanner por alguma coisa... Como um Gypsy Tooth... Ou um Gypsy Scale... Que eu tenho... Bom... E aí vai... O Gypsy Tooth... E o Gypsy Scale... São pra evoluir... O Clampel... Pra Gorobis... Ou o Huntail... O Gypsy Tooth... Vai evoluir o Clampel... Pro Huntail... E o Gypsy Scale... Vai evoluir o Clampel... Pro Gorobis... Vou fazer um vídeo... Explicando detalhadamente... Mas é assim que a gente pega esses itens... Então... Se você tem um amigo... É bom tu combinar... Tipo... Ah... Eu vou pegar esse aqui... E algum amigo pega o outro... Aí vocês trocam... E aí sim... Vocês completam o Pokédex... Porque esses... Esses Pokemons... O Huntail... E o Gorobis... Eles... Só são pegos por troca... A gente não tem como capturar eles selvagem... Mas o vídeo vai ficando por aqui... Obrigado por ter assistido até o final... Deixa o like... Se inscreve... Se não for inscrito... Aquela coisa de sempre... Valeu... E... Falou...